A gente já pode ver que escureceu mais o céu Ficou um céu mais escuro Um azul mais escuro Um azul mais escuro Eu já vi que já escureceu Já tivesse mais fim de tarde Assim o céu já Já se pôr no sol Um azul mais escuro Um azul mais escuro Um azul mais escuro Acabar essa renderização Nós vamos ver por último Vou colocar ali uma luz do sol Uma luz mais amarelada Para a gente ver a diferença de uma para a outra De uma configuração para a outra Um azul mais escuro Um azul mais escuro Pronto Agora eu vou mudar a configuração Vou colocar uma luz mais amarelada Do sol Do sol É aqui Aumentar esse valor aqui Background também Já aumentou automaticamente Então vamos renderizar Para ver o resultado Obrigado 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 Amém. 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 A gente já vê aqui a diferença de tonalidade da luz do sol, como ele já está mais escura. Mais amarelada, mais escura, não mais amarelada. Depois eu vou clarear novamente a luz, a configuração para clarear a luz do sol. E vou renderizar só um pedaço para a gente ver a diferença mais facilmente. Porque assim a gente vê na imagem toda e a gente não percebe a diferença. Aqui a gente já dá para notar que ficou mais amarelado, mais escuro, como se tivesse mais o sol já se pondo. Vamos lá. 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 a gente já vê como clareou mais aquela configuração ali como ele mudou como ele clareou bem mais a luz do sol bom é isso, nesse tutorial nós vamos terminar por aqui, no próximo vamos texturizar todo o modelo criar a imagem final obrigado tchau